A gente casou assim que casou em 2006 e a gente colocou um lava-jato. Até então foi tão difícil porque a gente não tinha um local próprio para colocar. Aí teve um colega da gente, amigo, parceiro, que pegou e não cedeu o local para a gente colocar o lava-jato. Foi tudo difícil. E aí a gente começou a lavar a moto e eu coloquei minha esposa de frente. A gente começou de uma forma informal e isso no final de 2006. Em 2007 a gente oficializou a loja, foi investindo com os recursos que apareciam e trabalhando muito, força de vontade, sem horário. O ambiente de trabalho da gente era bem pequenininho. Era um elevador, eram os clientes, era o lavador que era na frente, era tudo bagunçado. Aí surgiu uma oportunidade de a gente comprar um terreno aqui do lado. A gente vendeu a própria casa da gente, vendeu a motinha que a gente tinha para agregar no próprio terreno. E aí a gente foi buscando conhecimento, fazendo os cursos em técnico. Aí a gente foi comprando ferramentas profissionais. Hoje a gente já cresceu muito, já desenvolveu e a gente sempre busca a melhorar cada vez mais, para que a gente possa oferecer mais comodidade para nossos funcionários, para nossos clientes e inovar cada dia mais, para ser destaque no mercado de trabalho. A gente entrou em parceria com o Banco do Nordeste. A gente nos apoiou e acreditou que a gente poderia ser um cliente diferenciável e graças a Deus está sendo. Nós iniciamos com um funcionário e hoje nós temos 12 funcionários. O Banco do Nordeste foi um grande sonho, até porque assim, o Banco do Nordeste, até então, a gente era tão pequeno que a gente não tinha oportunidade de adquirir um capital, um financiamento. Até então, o Banco viu o desenvolvimento da gente. Desde 2012 o Banco só nos trouxe recursos que nos ajudou, parceria mesmo. Para mim, é um ponto positivo, meu, o Banco do Nordeste. Aí daí para cá, a gente fez 11 operações e todas vêm dando com sucesso, graças a Deus, a gente vem mantendo em dias, pagando tudo direitinho e cada dia que paga uma já faz outra, entendeu? Eu acredito muito no Banco do Nordeste e sempre vou acreditar, porque é o que nos traz é o sorriso amar, né? Muito bom trabalhar com o Banco do Nordeste. Hoje só me fez sucesso. O Banco do Nordeste O Banco do Nordeste O Banco do Nordeste O Banco do Nordeste